Você fez o curso de Vigilante e agora quer saber a forma mais fácil de entrar nesse mercado de segurança privada. Tem uma fórmula para você poder adiantar esse processo? Eu te conto. Vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo. Eu sou Ediland Soares. Você está no canal Vigilante QAP. Hoje, mais uma vez, respondendo perguntas lá que foi feita no nosso Instagram, arroba Vigilante QAP oficial. Se você tem alguma pergunta importante, gosta de fazer, não deixe de seguir a gente lá. O endereço está aparecendo aqui, arroba Vigilante QAP oficial, toda segunda-feira. Eu abro ali uma caixinha de perguntas e respondo todo mundo, beleza? E se a sua pergunta for boa, igual essa aqui, você vem parar aqui no nosso canal, o canal Vigilante QAP. Então, siga lá, arroba Vigilante QAP oficial e não deixe de fazer sua pergunta lá na nossa caixinha de perguntas. Também, me siga aí também no meu Instagram pessoal, arroba Ediland Silva, que está aparecendo aqui para você. No meu Instagram pessoal, eu não posto só coisas sobre área de segurança privada, também falo sobre empreendedorismo, que é algo que eu gosto muito também, sobre tecnologia. E também vai ser um prazer ter você lá no meu Instagram pessoal. Então, vem, siga lá também, está aparecendo aqui para você, arroba Ediland Silva. Então, vamos lá, pergunta de hoje. Qual a forma mais rápida de se conseguir o emprego de vigilante? Rapaz, pergunta de milhões. Será que existe uma fórmula para você conseguir o seu emprego muito mais rápido? Olha só, tem atalhos, sim, que você pode fazer para você conseguir o seu emprego muito mais rápido. Lógico, não existe uma receita de bolo, você faz isso e dá certo. Eu sempre falo, para você ter sucesso nessa área, é a soma de dois fatores, que é a oportunidade e o preparo. Para você conseguir o emprego e ter sucesso, você precisa de uma oportunidade. Muitas empresas abrem vagas, porém, elas estão procurando pessoas preparadas. Então, é muito importante você fazer uma análise desse mercado, entender como que funciona esse mercado e saber o que eles estão precisando mais para você focar e se preparar para atender essa demanda. Entenda, quando você faz o curso de vigilante, aqueles que estavam fazendo o curso com você são seus concorrentes agora. E lá fora do mercado, não tem só aqueles 30, 40 alunos que estudaram com você, não. Tem muitos profissionais que vão disputar a mesma vaga que você vai disputar. Só que tem um detalhe a seu favor. A maioria desses profissionais só tem o curso básico de vigilante. Então, você imagine a dificuldade daquela pessoa que está ali selecionando os currículos. Ele olha aquele monte de currículo, tudo curso básico de vigilante, não tem nada mais para agregar. De repente, ele pega o seu currículo. O seu currículo tem lá curso supervisor operacional e administrativo. Ele diz, opa, espera aí. Todos esses aqui têm o curso de vigilante. Esse aqui tem o curso de vigilante, mas o de supervisor. Então, eu como empresa agora, eu posso usar ele tanto como vigilante, que é o que eu estou precisando, mas lá na frente, se eu precisar de usar ele como supervisor, ele já está preparado. Então, é aquela sensação que a empresa tem de estar levando muito mais pelo mesmo preço, sabe? Ela está procurando um vigilante, tem vários currículos de vigilante, agora tem esse aqui que me oferece muito mais. Só que as pessoas não estão enxergando isso. As pessoas, os seus concorrentes, não estão enxergando isso. Vocês acham que com o curso de vigilante que eles fizeram, está tudo certo. É o que as empresas precisam. As empresas hoje têm muita mão de obra para poder escolher. Tem muito profissional nesse mercado aí esperando a oportunidade. Então, elas têm muito mais pessoas para escolher o currículo. Coisa que antigamente não tinha tanta gente assim procurando emprego. Então, eles ficavam ali, pegavam só o curso de vigilante, estava bom. Hoje não. Hoje eles querem escolher o que pode agregar mais valor para eles. E como é que o curso de supervisor agrega mais valor? O curso de supervisor, ele pode usar ele como vigilante, porque a vaga é para vigilante, então exige que você tenha o curso de vigilante. Mas olha os agregados aqui que pode usar mais. Pode usar como supervisor, como chefe de equipe, como vigilante líder, como inspetor, como plantonista. Se um supervisor tirar férias, se um supervisor se acidentar, ele pode cobrir, está pronto. Então, isso gera muito valor, ok? Então, Ediland, é só eu pegar e fazer um curso de supervisor por aí? Não, aí que está o problema. Tem muito curso aí nesse mercado que tem matérias que foram tiradas de outro curso, que não agrega valor nenhum, não ensina realmente o trabalho do supervisor. E aí, o seu currículo chama a atenção, mas chega na entrevista e você reprova, porque você não vai saber responder as perguntas que vão ser feitas para você sobre aquele curso que você fez. Talvez você até responda as perguntas sobre o curso, mas eles vão identificar que aquilo que você aprendeu é algo muito raso, não vai trazer valor nenhum. Diferentemente de cursos que foram feitos realmente para te ensinar o serviço de supervisor. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um aluno meu que, tenho vários depoimentos de alunos meus que foram em entrevista e passaram por causa do curso de supervisor. E teve uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim, Ediland, quando eu cheguei na entrevista, as pessoas entravam na sala de entrevista e saíam rapidamente. Quando chegou a minha vez, eu fiquei um tempão lá conversando. Ele começou a me perguntar sobre o curso de supervisor. Perguntou o que eu faria se tivesse uma alteração no contrato. Eu falei para ele que eu ia fazer um plano de ação, onde eu ia pegar uma planilha e eu ia apontar ali o problema, a causa, mostrar a solução às pessoas envolvidas. Ia fazer um treinamento com os vigilantes sobre aquela situação que ocorreu. Ia dar para eles assinarem, ia dar para o cliente. E eles ficaram assim de boca aberta com tudo que eu falei. E eles perguntaram, como é que você faz para reduzir os custos da empresa? E eu fui explicando tudo que eu aprendi no curso. Cara, ele foi contratado, gerou valor. A pessoa viu, porque o currículo é o seguinte, a pessoa olha lá que você tem um curso. Você fala, poxa, vários cursos. Agora vai chamar para entrevista para ver se você é realmente aquilo tudo que você falou que é. O grande problema de quem faz cursos rasos que foram feitos somente para te entregar um certificado é que chega lá, o cara olha e fala, poxa, esse cara fica até com raiva do cara e fala, esse cara não sabe nada não, vai dar problema aqui. Então é importante você fazer um bom curso para chamar a atenção dessas empresas. Então quando você tem outros cursos que agregam valor, chama muito a atenção das empresas. E eu quero ajudar você que chegou até aqui, você que está querendo ter sucesso na área de segurança privada. Hoje você vai ter a oportunidade de fazer o curso Supervisor Operacional Administrativo, que vai fazer a grande diferença no seu currículo. E hoje, nessa promoção exclusiva, para você que está assistindo esse vídeo aqui, eu vou te dar não só o curso de Supervisor, mas eu vou te dar mais dois cursos. É isso mesmo, você vai fazer o curso de Supervisor e vai levar gratuitamente mais dois cursos, que são os cursos Uso Progressivo da Força e o curso Liderança e Técnicas Operacionais. Ou seja, são três cursos, três certificados que vai ficar para sempre no seu currículo. Entrando no link, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nesse botão aqui, você pode realizar o seu pagamento. Entrando nessa promoção, como eu te disse, você vai levar o curso de Supervisor e vai ganhar também o curso Liderança e Técnicas Operacionais e o curso Uso Progressivo da Força. Aqui na página tem informações completas. Nesse vídeo aqui, eu explico tudo como funciona o curso de Supervisor, mas aqui tem informações completas de tudo que você vai aprender, toda a transformação profissional. Tem depoimento aqui de alunos que já fizeram o nosso curso, que deixaram aqui o seu depoimento. Mais informações, tudo que você vai aprender no curso está aqui descrito para você. Aqui você pode conferir como é que vai ficar o seu currículo. Olha só aqui, imagine aqui numa disputa de emprego, você, o seu currículo e o currículo do seu concorrente. Olha o seu currículo depois de você fazer esse curso, participar dessa promoção. Então, curso básico de vigilante, porque você tem que ter, se você estiver concorrendo a uma vaga de vigilante. Curso básico de vigilante, curso de Supervisor Operacional Administrativo, técnica de redução de custo, atendimento ao cliente, recrutamento de seleção, implantação de posto, relacionamento profissional, medição de criticidade de contratos, curso de liderança e técnicas operacionais, curso Uso Progressivo da Força. Tudo isso aqui com esse pacote que você vai adquirir hoje. Olha o seu concorrente, cara. Olha só, seu concorrente, só o curso básico de vigilante. Fala a verdade, se você estivesse contratando, qual dos dois aqui você iria contratar? Então, se você quer ter sucesso nessa área, poder entrar muito mais rápido que o seu concorrente, olha só, vai dar até dó do seu concorrente, perto do seu currículo, não tem como concorrer com você. O seu currículo vai ser o melhor currículo. E não é só o currículo, é o conhecimento que você vai adquirir para você passar na entrevista de emprego. Toda pergunta que for feita para você, você vai ter a resposta na ponta da linha, porque eles vão perguntar sobre tudo isso aqui que você aprendeu. E você vai aprender de verdade. Aqui tem depoimentos, assista esses depoimentos desses alunos. Esse depoimento aqui, esse guerreiro, ficou quatro anos sem conseguir ser chamado para uma entrevista de emprego. Depois que ele fez o curso de supervisor, hoje ele tem dois empregos. Tem vários depoimentos de alunos de sucesso aqui, que vale muito a pena você assistir. Aqui eu apresento os bônus, é o curso Liderança e Técnicas Operacionais com Certificado. Hoje você não vai pagar nada por ele, vai receber de bônus. Curso Uso Progressivo da Força também, você vai receber como bônus, com certificado também. Aqui o curso supervisor ainda tem o brevê emborrachado, que você ganha gratuitamente. Você só paga o frete. Vou dar para você aqui o Guia Definitivo do Profissional de Segurança Privada, um e-book fantástico, com várias coisas que você precisa aprender. Mais de 77 páginas só sobre procedimento de segurança privada. Enfim, aqui está um modelo aqui do certificado do curso supervisor. Tudo que você precisa saber, como eu disse, é um excelente curso. Vale a pena você se inscrever. Olha só, para você que entra hoje, eu vou te falar um pouco de valores. O curso de supervisor hoje, sem desconto nenhum, ele é vendido por R$597. Os outros dois cursos, sem desconto nenhum também, cada um deles custa R$297. Os três cursos dariam um total de R$1.191. Mas hoje, você não vai pagar R$1.191. Tampouco você vai pagar R$597. Entrando no link que está aqui abaixo na descrição, esse link exclusivo para você que está assistindo esse vídeo aqui, você vai pagar apenas 12 vezes de R$39,90. É isso mesmo. De R$1.191, esses três cursos, você vai pagar apenas 12 vezes de R$39,90 ou R$397 a vista. Essa é a sua oportunidade de chamar a atenção das empresas e conseguir o seu emprego muito mais rápido do que os seus concorrentes com esses três cursos que você vai fazer hoje nessa super promoção para você que adquiriu o curso de supervisor agora. Então, não perca tempo, entre no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo e também no comentário fixado aqui e se inscreva agora no curso supervisor operacional administrativo, o curso mais relevante que tem chamada a atenção das empresas de todo o Brasil devido aos resultados que os nossos alunos levam para essas empresas. Não perca essa oportunidade de ter para sempre no seu currículo esses três cursos. E tem mais, eu tenho tanta confiança na transformação profissional que esses cursos vão fazer na sua carreira profissional que se você entrar para fazer o curso em até sete dias você não identificar que esse curso vale pelo menos o dobro do que você pagou em até sete dias eu devolvo todo o seu dinheiro. É só você pedir. Se você entrar lá, assistir as aulas e não identificar que vale pelo menos o dobro do que você pagou se você quiser, em até sete dias você pode pedir o seu dinheiro de volta que eu te devolvo. Nosso curso tem 100% de satisfação. Todas as pessoas que fizeram ele gostaram bastante. Mas se você, diferente de todas as outras não gostar em até sete dias eu devolvo todo o seu dinheiro. Você não tem risco algum. E essa promoção foi feita especialmente para você que é meu seguidor que assiste os meus vídeos aqui e por isso que eu quero te dar esses dois cursos gratuitos para você você adquirir no curso de Supervisor hoje. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição. Se inscreva agora que eu te espero lá no Portal do Aluno. Até lá. Agora se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder de um supervisor, um inspetor alguém, um profissional com especialização em liderança. e pensando nisso para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder um chefe de equipe liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante extensão, reciclagem, posse de arma tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like se inscreva aqui no nosso canal pegue o link desse vídeo compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Tchau!